Olá pessoal, no vídeo de hoje tenho unha decorada xadrez nas cores azul, branco e vermelho. Dessa vez até utilizei tintas em vez de esmalte para fazer os desenhos nas unhas. Então, vamos lá? Primeiro escolhi um esmalte cintilante azul, pintei a unha do dedo midim, o dedo do meio e o do dedão com essa cor. Na unha do nalá, pintei com esmalte renda. No indicador, pintei com esmalte vermelho. Na unha com esmalte renda, fiz um desenho transversal com esmalte azul. Esperei secar mais as unhas, então utilizei tinta PVA branca para fazer os desenhos, utilizando um pincel fino de cerdas longas. Fiz dois traços na vertical. E três na horizontal. Na unha que está pintada apenas a transversal de azul, fiz uma lista branca com a tinta, para demarcar as diferenças de cores. E fiz novamente o xadrez na unha, na parte azul. E assim eu fiz em todas as unhas que estavam pintadas com o azul. Para limpar o pincel, apenas dou algumas passadas na lateral de um copinho de plástico mesmo, com água. Você não deve balançar rapidamente o pincel dentro da água, estraga ele. E também com a tinta PVA da Acrylex, faço os traços vermelhos bem ao lado dos brancos. Também com um pincel fino. Na unha transversal, faço uma nova lista ao lado da branca e continuo o xadrez igual a todas as outras unhas. Para completar o desenho, mais uma vez na unha transversal, faço cinco pontos que vão dar marcar o tamanho do laço que vou fazer. Faço com um boleador pequeno. Utilizo a tinta PVA também na cor preta para fazer o contorno do laço, dando todo o charme nele. Desde que saco a tinta completamente, então faço uma camada de base fosca em cima de todas as unhas que passei tinta. E este é o resultado final. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, que sempre que eu colocar um vídeo novo, você vai recebendo seu YouTube. E é isso. Tchau!